E aí você? De boas? Fibas aqui. Estão vendo isso? Eu não sei de onde está vindo esse som, mas parece que algum deus antigo está despertando aqui perto. Bem, eu estou um pouco morto assim. Meio morto até eu diria. Sim, agora meio morto é uma raça jogável. Ou uma raça que joga Nova Ragnarok Online, que é o nome do servidor que estamos visitando hoje, novamente, para reencontrar Raining Blood. O nome de nossa Shura, que hoje está no nível 132, com roupinha do JRO, o servidor oficial japonês de Ragnarok Online, vejam só. Como esse outro Shurin aqui do lado dela, o Hisui. Os outros, ao lado dele, estão com roupa de Natal. Coisa de evento, né? Nova Ryo já está preparado para o dia 25 de dezembro, vejam só. Temos o Papai Noel aqui, oferecendo uma missão. O que eu estou pensando em pegar, mas... não tenho certeza ainda. Sabe por quê? Uma vontade de criar um GX. Você sabe o que é GX? Um Guillotine Cross. Você sabe o que é um... hã? É um sicário no Brasil aqui na Ragnarok Online. Foi traduzido assim. E essa é a classe, talvez, com a qual eu mais me identifico. E se não isso, ao menos é a classe com a qual eu comecei a jogar. Quando eu comecei a jogar, não tinha a classe 3, mas eu comecei com Gatuno, evoluí para Mercenário. E depois que lançaram as classes transcendentais, eu continuei jogando Mercenário, porque pegar 9x9 era difícil na época. Mas minha classe de guerra do Império era outra, confesso, era Pardo. Eu tinha um clã de guerra em Loki, BRO, no qual eu jogava de Pardo. Eu ficava só tocando meu poema de Prague. Era o que eu fazia, ajudava as pessoas a conjurarem suas magias mais rapidamente. Tem seu valor. Hum, que moça bem vestida. O nome dela é Mieko. Só nome roleplay aqui no 9-R-O, né? Ou, pelo menos, assim era. Até que chegou a comunidade BR em peso aqui. Aí você vai começar a ver uns nomes meio escroto. Tipo Raining Blood. Bom, eu tô aqui. É, não é um nome tão ruim assim, é? Vocês acham? Eu tô com uma sensação de gripado, dor de garganta, mas sem o nariz escorrer. Eu acho que eu buguei a minha garganta, eu não sei. Eu usei mal. De algum modo eu usei mal o meu aparelho vocal aqui. Tá estranho até agora. Partiu GX, vi, mas Israel Dark. Então, beleza. Mas, primeiro, deixa eu abrir aqui o meu correio. Os admiradores da Raining Blood. Falei errado o nome dela, mas você entendeu. Se ouviu certo, eu espero. Porque eu já repeti bastante, Rodex. A Karen47 deve ter me enviado um pinto. Eu sabia! Mas, esse é um personagem que eu realmente quero criar. Como eu disse, eu comecei a jogar Game of Thrones criando um gatuninho. Minha primeira guerra do Impérium, ou... Eu joguei um mercenário. Depois eu conto a história pra vocês. Foi muito especial. Há duas classes envolvidas. O mercenário e o monge Azura. Então, a Raining Blood tem tudo a ver com o assunto. Vamos criá-lo. Essa vez será um menino. O penteado eu não vou usar nenhum desses, mas... Esse aqui vai começar, né? Acho que será verde. Quero fazer um... Um personagem bem... Bem hippie. O nome dele será Raining... Daguers. Chovei na dagas. Ou chovendo Raining Blades. Será Raining Blades. Create character. Ali está ele! Faz um Doran. Diz Chaco do Hodeo. Confesso que eu nunca joguei de Doran. Não tenho nem noção do que fazer com Doran. Eita, quanta gente! Quanta gente igual! Quanto bote! Henrietta de Tristan. Não, não é bote não. Runiberto. E ela está dando oi, vejam só. Mas está dando oi para a prima dela. Não é para mim. Chateada. Vamos jogar o tutorial, porque agora eu sou um pro player. Eu sei como jogar esse tutorial. Sei que estamos dormindo agora. Raining Blades está dormindo agora. E aí chega a mãe dele. E aí chega a mãe dele. E aí chega a mãe dele. Aquela gostosa. E diz, ei, você está atrasado para pegar seu Pokémon. Eu sei, mamãe. Eu vejo o futuro, mamãe. E gente morta também. Essa cenourinha aqui. Não posso me esquecer dela. Faz bem para os olhos. E os olhos são importantes para um assassino. Vai que eu erro a vítima, né? Eu não consigo nem passar na missão de mudança de classe para assassin. Assassin, você sabe, né? É como é o nome do mercenário em inglês. Traduziram para mercenário. Uma tradução que eu não curti muito, eu confesso. E aí, mamãe. E aí é testar as classes lendo o livro do papai. Papai era um aventureiro. Até que ele morreu. Esse jogo nos ensina tanto. Não sei como no Bait. Na primeira vez que eu joguei. Sword, não. Dagger. A daga. Grab the thief's dagger. Pegar a daga. Do ladrão. Digamos. Ladrão, gatuno. Pif. Como preferir chamar. Agora... Estou equipado? Estou equipado. É só testar. Que bela, Shimeio. Bandeirinha de Rune Midgar para você. E essa é Soraka KDA. Distribuindo puffs. E boa vontade. E meu jogo travou. Mas por pouco tempo. Quanto aos canais de voz. Opa, temos um grupo agora. Um enrieta de Tristain. Já estamos no canal em português. Não deveríamos estar. Porque eles estavam um pouco descontrolados essa tarde, né? Disseram que estava uma trollagem violenta aqui. O canal de chat é complicado às vezes. Mas vamos manter como está. Agora, partiremos para o Main Office. Escritório central dos Aventureiros de Prontera. Uma guilda aqui que está rivalizando com o Grupo Eden. Crescendo muito. Sério? Não, não sei. Acabei de inventar. Porque antes eu só conhecia o escritório do Grupo Eden. Agora Nova e Rio acrescentaram esse escritório aqui. E eu fico, vixe, quem são eles? Quem é esse tarado aqui? Ele gosta de meninos também? Claro, Thief mesmo. Eu nasci para ser Thief. Por isso que meu pai me chamou de Raining Blades. Você vê que Blades, Laminas... Pode ser Cavaleiro também. Pode ser quase qualquer classe. Nossa, bonita. Ela fugiu de mim. Agora que eu me formei na Academia de Gatunos. Vou pegar no penteado definitivo aqui. Esse cara! Inus é o nome dele. Coisa mais bonita que eu já vi nesse jogo. E ele também não correspondeu ao meu amor. Eu vou parar de elogiar as pessoas. Elas desaparecem. Acho que esse é um poder secreto do Raining Blades. E aí, homem? E aí, estilista? Tem como? Hum? Hairstyle. Estilo de cabelo. Forward. Mais, 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 mais. 20, 21, 22. Eu sei que vocês vão achar zoado o que eu escolhi pra ele. Mas... Um penteado diferente. Eu quero. Tá. Vai ficar bonito. Com a roupa. Depois. Não agora. Muito depois. Vai ser esse penteado aqui. Porque ele parece mofado. E pá. Não adequado. É um... Garoto que vive na rua. O Rodolfo. Do... Qual que era o nome da banda? Aquele que dizia que o namoro dele era na folhinha. O Rodolfo dos Raimundos. O cabelo mofou também. Então, cuidado. Tome banho, às vezes. Eu sei que banho não dá XP, mas... Cabelo mofado não dá... XP também. Eu acho. Bem. A U.P. Estamos no nível 14. E nesse nível, o que se faz? Se dá arroba GoEden. E se registra ali. Para os ursos ou sushis? Diz essa bela moça chamada Amoros. Para os ursos ou sushis? Eu não entendi por que ursos e por que sushis, mas... Talvez vocês entendam. O que eu entendi é que é uma referência a Machado de Assis a que ela fala para os vencedores as batatas. Faz parte da obra... Memórias Póstumas de Brascubas, talvez? Eu não me recordo totalmente. Oi, Gramps. Está bom, velho? Está com você que eu quero falar agora. E sim, com esta aqui. Secretária Lyme Evnor. Me perdoe, Lyme. Eu não consigo ser atendido do lado certo do balcão. Eu já me sinto um membro do Grupo Eden. Meu nome é... Ah! É isso mesmo que você leu. Ah! Obrigado. Um broche. E de graça. Agora, Boia. Aquela missãozinha? Hã? Não? Valeu-se. Estou pensando, será que eu faço a missão da Boia? Pegar aqueles primeiros equipes, hein? Com uma certa preguiça. Mas o equipamento além é tão importante. E para quem está começando aí, eu quero dar exemplo, sabe? Não quero... Chegar mongoloide aqui. Gastando uma pá de zene. Comprando coisa que eu não tenho condição de comprar. Quero jogar um pro player. Estavam me pedindo até para comentar sobre o wiki do 9RO. Tem muitos wikis que você pode consultar. O wiki do próprio 9RO. O wiki do IRO, que vai estar com os nomes dos itens em inglês também. O wiki do BRO, eu uso às vezes mesmo aqui no Nova. Porque lá tem informações bem organizadinhas. Especialmente sobre as classes. Lerai ou Lerai me diz... E quando escolhe Doran, a mãe é a gata preta? Faz sentido que seja, né? Vocês que estão jogando de Doran aí, hã? Quem que é a mãe? É a mãe mesmo? A missãozinha inicial é mesmo? Ou vocês vão lá para a lasanha fazer... Ah, falando lasanha. Eu vou seguir o guia de upe do 9RO wiki. Lá tem cada marotice. Nova. Wiki. Espaço. Busca no Google. Espaço. Espera. Espaço entre 9RO e wiki. Leveling Guide. Tem em português também. Vocês vão ver uma bandeirinha do Brasil cortada ao meio. E na outra metade, bandeirinha de Portugal. Como aprendiz. Nível 1 em diante. Eles dão a dica de dar um arroba gol 40 e ir lá para a lasanha. E conversar com a Healer Haru. Bora fazer isso? Mal curioso. E como eu nunca criei um Doran, eu não conheço lasanha. Eu sei que tem uma música muito gostosa de se ouvir. Viu? Minha rainha. Então... Bora. Arroba gol 40. Vamos jogar aqui com pro players de 9RO. Eu me lembro dessa música do tutorial. Tutorial, não. Eu me lembro dessa música do trailer dos Dorian. Do... Dorian. Dorian. O que seja. Os gatinhos aí. Barra nave. Opa, valeu. Ragnarok Online pode estar falindo, mas ainda tem música gostosa sendo feita. E um mapa com belíssimo design, né? Se pá, a gente ainda vê esse trailer hoje. Porque quem não viu, tem que ver. Healer Haru. O que ela tem ou ele? Eu não sei. Eu não sei. Sexo de gato. First Aid. Primeiros socorros. Vamos perguntar sobre isso. E... Nível. Além dos níveis, aprendendo uma habilidade nova aí, né? Útil. Não. Honestamente, não. Mas é algo. É uma habilidade. Eita. Nunca notei que... Nunca notei que... Pif barra gato não treme a bunda quando usa primeiros socorros. Bora de volta pro Eden. Arroba GoEden. Quais são as missões do grupo Eden para nível 11 a 25? Peco, peco, familiar, muka. Esporos. Hum... Hum... Agora que são os esporos, aí é só dar um arroba GoPayon. Puxa. Você, Queen, mal começou e já tá de roupinha pintada? Deixa eu equipar. Não sei se você sabe dessa... Desse segredo de Pro Player, mas tem essa caixa. Tem vários itens muito úteis, incluindo um anel de XP que eu não vou usar, não. Eu sempre guardo para algum momento especial, tipo meu casamento. Tem o evento de Natal. Então... Opa, bora participar desse... Vejamos. Eu sempre trapaceio nesses jogos. Eu começo pelo final. Tá, a gente vem por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E aí eu errei. Por aqui, por aqui, por aqui. Não. Não. Ué. Ué. Ah... Não. Vamos lançar um pouquinho. Depois a gente pensa. Porque de início não há muitos caminhos. Pisou na bomba, morreu. Que nem a vida real. Tá. Ah, é só... Foi easy. Easy. Pro Player, eu não tô dizendo. Peguei um presente. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Pois eu esqueci do resto do poema. Completamos a missão. Arroba com o Eden. Nesse nível, nível 32... Depois compensa pegar uma missão da boia, de equipamento. Vamos ver qual que é a missão do momento. Participar do treinamento. Archer Village. Ah. Eu gosto dessa missão. Arroba Go Payon de novo. Mas dessa vez, vamos para o norte. Até a caverna de Payon. É... Essa missão, ela já dá arma, não é? A arma do grupo Eden... Eu recomendo tanto. Mesmo que a pessoa tenha algum dinheirinho. Ela tem um ataque altíssimo. Não tem por que gastar tantos N com itens iniciais do personagem, de que você vai se desfazer logo mais. Boa, essa música. Boa, música é gostosa. A flauta. O ritmo. Eu curto. Não, pera. Não é pra eu matar esse bicho. Deveria ter pegado a missão de Natal. Aí eu matava mesmo. Familiares amigáveis. Zumbis não amigáveis. Mas quem se importa quando você tem esquiva? Esquiva e buffs, né? Esqueletos. Acalme-se, zumbi. Você terá a sua vez. Tem missão também de caça zumbi. Mas aguarde. Na minha época, a gente caçava zumbis. Tipo, caçava... Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu completei a missão. Arroba go wild, hein? Quanta gente online? Meu senhor, Odin. Boia. Acho que terminei. Eu não tenho certeza. Parece que sim. Porta azul. Vocês já ouviram essa caneta azul? Essa música? Eu nunca ouvi. Mas em algum momento da minha vida, eu terei de ouvir, né? Minha responsabilidade como ser humano brasileiro. Tara. Vamos, Cassatara? Muito saudade de Cassatara. Esse a gente dropa a carta se pava lizene. Arroba go komodo. Eu gosto de komodo. É um mapa que tem bastante história por trás. Opa! Tô no nível 36 com nível 30 de classe. E não distribui meus pontos? Ataque duplo, por favor, em nível 10. E esquiva. É um nível 10 também. Eu vou pôr uma música que é de Zelda. Ballad of the Goddess. Balada da deusa. Quem tá tocando se chama Brana Laurelin. Gosto muito do canal dela no YouTube. E eu já pedi autorização pra ela, pra gravar com as músicas dela, então tudo bem. Me avisem se estiver muito alto. Parece que não. Essa é uma música que a Zelda toca no The Legend of Zelda Skyward Sword, se não me engano. Zelda pra Wii. E apesar de ter parte falada... Estão ouvindo? Apesar de ter parte falada, a letra não significa nada. E nenhuma língua que exista. São sílabas. Meio aleatórias. Os japoneses juntaram... E a Brana tá cantando aí. A Brana é tão bonita. Eu fico tímido quando ela responde os meus comentários nos vídeos dela. Sabe aquela pessoa que você... Fica tímido quando responde os seus comentários? Então... O problema é que ela demora tipo uns 4 meses pra gravar cada vídeo. Pois é, eu sou tão profissional, senhor Donatan, que eu procuro no YouTube músicas pra ficar de fundo nos vídeos. Funciona quando eu não começo uma propaganda do nada. Tô matando também o megalodão. Tô matando o que tá aparecendo. Eu tô usando... Cerca de 2 neurônios e meio nesse up. Então... Os meus instintos básicos são comer, matar e fazer sexo. Cuidado com o que aparecer aí na frente redondo que eu vou... Melhor não continuar nesse raciocínio. Nível 39. Eu já expliquei isso antes. É que... Fazer transmissão ao vivo... É difícil, é tanta coisa pra prestar atenção ao mesmo tempo. Às vezes o jogo fica mesmo no seu inconsciente. E quando não é o jogo que tá no seu inconsciente, é a sua fala. Então, ou sua fala ou o jogo vai tá no automático. E tem música aqui do vizinho. Muito alta. Se você é um vizinho que põe música alta... Vergonha de você. Por que você faz isso? Você pode estar atrapalhando a transmissão ao vivo do seu vizinho que grita. Porque, né? Convenhamos. Morar aqui perto também não é fácil. Eu, às vezes, faço uns sons que seres humanos saudáveis não deveriam fazer. O Piu Daipai, por sinal, foi expulso de duas casas. Por causa da gravação dele no YouTube. Ixi, a mina tá morrendo. Você tá tentando matar Nereida? Não, não, não. Teleporta. Isso a gente não tem nível pra matar. Mas agora eu me lembrei de uma música que eu quero muito ouvir. De Zelda também. Midna Lament. De The Legend of Zelda. Twilight Princess. Essa aqui tá sendo tocada por Samantha Ballard. Que eu sei que também deixa eu usar as músicas dela. Maldito YouTube. Propaganda. Mas é bom, né? Tô dando um dinheirinho pra Samantha. Incentivar o trabalho dela. Delícia de música. E a próxima já é da Great Ferris Fontaine. Eu acho que essa mina tem tweet também. Eu vou divulgar. Se tiver. Porque ela tava tentando viver da música dela, e pá. Então ela tinha todas as redes sociais possíveis. Com essa... Eu não me recordo de ter conversado tanto quanto eu conversei com a Brana Laurelin. Mas essa é mais ativo. Eu deveria conversar mais com ela. Fala, mina. Usei suas músicas aí. Perdão. O meu conteúdo... Não é tão bom quanto o seu, mas... Divulguei pelo menos. Sou apenas um gatuno. Apenas um pif. Com equipamentos do grupo Eden. Mas tô tentando aqui. Sei que um dia me tornarei Hokage. Da Vila dos Orcs. Eu vou para a fronteira. Me tornar um assassino. E aí eu entrego a missãozinha de guerreiro orc. Pego níveis. Tanto de base quanto de classe. E... É isso aí. Ganhamos o jogo. Zeramos o Ragnarok Online. Estamos no escritório central. Só falar com o tarado. Depois de investir os pontos de habilidade, é claro. Vou pôr Raiden 10. E vou pôr... Envenenar 10. O resto em Steel. E eu tô não tem ponto demais. Não tem muito o que fazer com esses pontos. Acaba tendo habilidade inútil. A vantagem é que é difícil de você errar nessa construção. E aí, Manolo? Tem como? Hã? Assassin! Ya! Valeu-os! Agora... Arroba GoEden.